Olá, pra você que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Hoje é vídeo que eu tava devendo, vocês pediram muito, arrasaram nos comentários, eu amei! Vídeo de estratégia de venda de Rolon. Muita gente fala assim pra mim, Carol, eu não vendo Rolon, não consigo vender Rolon, tenho Rolon encalhado. E aí, tive uma dica muito boa da minha cliente, sim, a gente faz trocas com as clientes, as clientes ensinam a gente também. E aí, minha cliente Sabrina, Sabrina maravilhosa amiga, um beijo pra você, me deu uma dica. E eu coloquei em prática, em prática, e aí vendi um monte de Rolon. Então, vamos conversar. Rolon, gente, tem diversas fragrâncias, masculino e feminino, e essas daqui são unissex, né? Nós temos Rolons de todo dia, temos Rolons de alguns itens de perfumaria, como caiaque, biografia, vai aparecendo alguns, alguns somem, a linha homem. Então, são Rolons, na grande maioria, são muito cheirosinhos, alguns com cheiro mais suave, inclusive tem os sem perfume. E tem os clientes que preferem, os que não tem muito perfume. E nós temos uma variedade boa de fragrâncias. Inclusive, nós temos esse daqui, que é o Aclarar. Se você não o conhece, você precisa conhecer. Ele é um floralzinho muito gostoso, fácil de agradar, e ele tem a função clareadora. Maravilhoso, gente, eu vendo muito. Inclusive, Rolons eu não conhecia e não vendia. E aí, na minha época, aqui no canal de lives, que a gente fazia toda quarta-feira, domingo, vocês lembram? Falaram pra mim, Carol, você precisa usar os Rolons de Natura todo dia. Eu falei, é bom? Nossa, maravilhoso. Mas, realmente, gente, primeiro, tá? Primeiro argumento. Então, vamos aqui, ó. Aqui não é curso pago, yay! Mas, você tem dica de verdade. Olha que legal! Não é dica furada só pra poder ter ali, dizendo que tem aula pra você. Não! É dica da vida real, tá? De quem é consultor e da consultoria. Então, olha só. Presta atenção. Como que eu posso dizer pra vocês? Objeções. Não é dicas. Eu tô tentando... Me fugiu a palavra aqui, gente. Uou! Vocês sabem que eu não corto vídeo, né? Então... Enfim. São argumentos. Os argumentos para você vender Rolons. Primeiro de tudo, você tem que usar pra você passar a confiança para a sua cliente. Se você nunca usou, você precisa usar pra você sentir e ver como ele age. Por que estou falando disso? Quando você usa, você passa a credibilidade para a sua cliente. Até se você quiser pegar o seu ali... Peraí que eu vou pegar o meu pra você ver como é que é. E testar que a cliente vai falar... Nossa! Ela usa mesmo. Né? Então, isso já é um diferencial. Então, primeiro de tudo, use pra você sentir como ele funciona. Tá? E você não vai se decepcionar. Segunda estratégia. Você vai falar do custo-benefício. Você vai explicar pra sua cliente que um Rolons desse, gente, ele dura muito. Você não tem noção. Média de dois meses... Vamos dizer, usando de manhã e à noite. Dois meses. Rende muito. Tá? Então, você fala pra ela que é muito econômico. Então, vale a pena. Terceiro argumento de venda. Você vai explicar pra ela que ela não fica com o CC, Brasil? É verdade. Vocês podem rir de mim. Mas é verdade. Você não fica com o CC. Gente, o dia todo. Eu tenho clientes que nunca tinham usado. Que hoje, pelo amor de Deus, o Rolons, porque agora eu não vivo mais sem. Não fica. Tá? De jeito nenhum. Quarto argumento. É isso? Quarto já? Primeiro. Ah, já esqueci, gente. Eu tô cansada. Vocês não sabem a luta que foi hoje. Acho que é o quarto argumento. Vai, vamos falar que é o quarto. Senão, eu vou me atrapalhar toda aqui. Você vai, né? Você falou do custo-benefício e tudo mais. Você vai falar pra ela que ela vai hidratar a axila. Qualquer um deles. Não vamos nem falar do poder clareador do aclarar ainda. Vai hidratar a axila. E isso faz diferença. Por quê? Pessoas, né? Passam a gilete ali. Vai criando atrito, né? Quem é mais gordinho. Fica o braço ralando. Transpira. Aquilo ali vai ficando, né? Vai ficando mais escura. Vai ficando áspera. O rolon, ele hidrata. A textura da sua axila muda. Por isso é importante você falar pra sua cliente e você usar, né? Quinto. Vou falar que é o quinto, vai. Se não for, é o quinto. A quinta. O quinto argumento que você vai falar pra ela é que este rolon aqui... Não, pera aí. Antes de eu chegar, tá? Então, você falou do custo-benefício. Você falou que ele dura muito. Você contou que não... Ah, outra coisa. Não fica melado. Tá, gente? Pode falar pra sua cliente que ela não vai ficar... A axila ela absorve. Não fica meleca. De jeito nenhum aqui, tá? Não precisa que eu uso. Tô usando, inclusive, o aclarar. Não fica meleca. Sabe? Ai, vou transpirar. Ai, vou sentir como se fosse hidratante dançando aqui. Não fica. Esquece, não fica. É outro argumento pra você falar pra ela. Então, você contou todos esses benefícios. Aí, você fala pra ela. Vou te contar um plus. Este rolon aqui, dica de Sabrina. Você vai pegar... Ai, vou usar um vestido. Minha coxa fica ralando. Ah, é... Tá? Vou usar um short curto. Né? Você vai passar o rolonzinho no meio das pernas. Aê, Brasil! Vou falar pra vocês. Sabrina me deu essa dica. Falei, será? Vou testar. Testei, gente. Porque eu sou gordinha. E a coxa fica ali, né? Gente, não assinei. Aça, Brasil! Iê! Juro pra vocês. Não assa. Tá? Eu sou a mestre de assar a coxa. Hoje, por exemplo, é um dia que tá imensamente calor aqui em São Paulo. E eu passei de manhã, oito horas da manhã. Fui lá, né? Tô de vestido aqui. Eu tô de vestido, tá, gente? Aí fui, passei bastante na coxa dos dois lados. Estou feliz da vida. Até agora, sem arder nada. E olha que eu tô transpirando. Outra coisa, tá? Quem transpira, principalmente no calor, no meio das pernas, vai passar. Isso daqui vai ajudar, porque ele é um desodorante, não é? Ajuda aqui, né? A transpiração vai ajudar você também ali. E outra coisa que é legal, o aclarar pro meio das pernas, se tá meio escurecido. Gente, se ajuda pra aclarear a axila, por que não ajuda a aclarear ali? É ou não é? Cês entenderam? Então, olha como dentro de um rolom, você pode ter tantas dicas. Só que pra você passar a verdade no olhar pra sua cliente, você tem que usar. Então, todo mundo hoje já passando, cata o rolom, nunca usei. Passa já o rolom, passa lá na axila. Já vi gente lá no meu Instagram que viu a minha dica e fala assim, Carol, eu passo até no pé. Por quê? Porque não deixa transpirar o pé. Olha só, quanta coisa boa. Testa, eu ainda não testei no pé. Mas vou fazer o teste um dia que eu for usar tênis, pra ver se melhora a transpiração do pé. Então, são essas coisas que a gente tem que tá fazendo, conhecendo o nosso produto. Isso faz você vender. Então, gente, eu fiz uns meus stories contando isso, que eu tô contando pra vocês, contando pras minhas clientes. Cês não têm noção, gente. Era um pedido atrás do outro de rolom. Um pedido atrás do outro. Eu tava com o armário cheio de rolom. Tive que repor, porque vendi muito. Então, vim aqui compartilhar com vocês essas dicas. Nós precisamos, pra vender, conhecer o nosso produto, ser um bom estrategista de verdade. Ah, Carol, cedeu o seu produto? Não. Eu compro na promoção e vendo por 17 reais, que é um preço de promoção. Eu não preciso dar meu rolom. Eu tenho aqui um produto maravilhoso, que dura pra minha cliente 2, 3 meses. Eu não preciso dar. Ele vale. Ele vale o preço dele. Eu contei pra ela os benefícios que ela vai ter, usando o meu produto, com um preço justo. Pra ela e pra mim. Então, é isso que eu vim compartilhar. A dica com vocês. Eu espero que ajude. Depois, vem aqui nos comentários. Converse comigo. O que você achou? Você já faz? Você já usa o rolom? Você já usou essa estratégia? Conta aqui que eu quero saber o que vocês acharam. Tá bom, gente? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like. Deixe seu comentário. Me siga no Instagram. E é isso, gente. Um grande beijo pra vocês e boas vendas. Tchau!